Recentemente eu fiz um vídeo aqui para vocês mostrando o processo de solda utilizando a minha bancada aquecida. Mas você sabia que esse equipamento vai muito além de fazer a solda? Ele também é um equipamento muito comum utilizado em reparo de placas de circuito impresso. Hoje eu vou te mostrar todo o processo de remover componentes eletrônicos de uma placa de circuito impresso utilizando uma bancada aquecida. Essa técnica é muito eficiente quando você precisa fazer um reparo em algum hardware ou até remover componentes eletrônicos para utilizar em outros projetos de alguma placa que você tenha parado aí e que você sabe que não vai mais utilizar. É uma técnica de remoção de solda um pouco diferente, mas tenho certeza que você vai gostar de conhecer esse uso da bancada de solda até mesmo porque se você estiver pensando em adquirir uma, acho legal você saber tudo que ela pode te proporcionar por aí. Nosso vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso que tem um excelente custo-benefício. Foi com a PCBWay que eu produzi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu já desenvolvi por aqui e eu estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo que com esse link você ganha 5 dólares de desconto na sua primeira compra. Agora bora para a bancada que eu tenho bastante coisa para compartilhar. No nosso experimento de hoje eu vou usar essas duas PCBs. Nós fizemos a solda dessas PCBs aqui em vídeos anteriores, utilizando diferentes técnicas de solda. Hoje eu também quero fazer um teste, uma comparação entre dois métodos de solda. Uma das placas eu vou utilizar para fazer a dessolda dos componentes eletrônicos utilizando a bancada aquecida e a outra eu vou utilizar num método que eu uso com mais frequência, que é utilizar o soprador térmico. Quero fazer uma comparação entre essas duas técnicas e ver aí o que eu acho de cada uma delas. Essa aqui é a placa branca, eu escolhi ela para fazer então a dessolda utilizando a bancada aquecida. Vamos lá então, vou preparar os materiais aqui. Essa é a minha bancada de solda aquecida, eu já vi em algum outro vídeo aqui um review completo sobre ela, também mostrei uma série de placas sendo soldadas nela, ela tem me ajudado bastante. Então é só ligar aqui na tomada que ela vai começar a aquecer na última temperatura setada, que a minha fica aqui em torno de 185 graus, que já é o suficiente para fazer a solda e dessolda de componentes eletrônicos utilizando o estanho. Vou dar um zoomzinho aqui, porque agora a gente vai aguardar o processo de essa placa aquecer por completo e vamos ver quando que os componentes vão soltar. Esse processo de aquecimento deve durar aí em torno de um minuto mais ou menos, porque a minha bancada está totalmente fria, então entre um minuto, um minuto e meio. Então eu vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo até os componentes começarem a de fato soltar da placa. Ele fica um pouquinho mais brilhante quando ele está aquecido. Já dá para ver aqui que é só agora a gente pinçar cada um desses componentes para fora da placa. É um processo bem legal, bem diferente, muito prático. Estou gostando bastante e estou percebendo aqui o seguinte, se eu precisasse fazer uma troca de componentes eletrônicos agora nesse momento, se eu tivesse algum componente eletrônico queimado, por exemplo. Era só pinçar esses componentes para fora e depois já em seguida posicionar os componentes novos. O processo fica bem simples para fazer um reparo como esse. Se tivesse que fazer a de solda apenas de uma placa, como nesse caso aqui, acho que talvez eu acharia mais prático só pegar o soprador. Mas se eu fosse fazer uma placa com muitos componentes ou mais unidades de reparo já de uma vez só, com certeza eu ia usar a bancada aquecida. Esse é o resultado do nosso processo então. Nossa placa já está fria aqui com a solda ainda, ficou bastante estranho na placa. E esses são os componentes eletrônicos que saíram dela, que eu estou guardando eles aqui para a gente poder usar em outros projetos. Agora essa outra placa eu vou fazer a de solda convencional, como normalmente eu utilizo por aqui, que é utilizando o soprador térmico. O soprador térmico ele veio junto com a minha bancada de solda e retrabalho, tem um ferro de solda e um soprador térmico. Vou deixar ele na temperatura ali em torno de uns 300 graus e com uma velocidade de ar até um pouquinho mais intensa, para a gente fazer essa solda aqui com agilidade. Quando eu vou fazer de solda, para mim um material indispensável ao fluxo pastoso, eu vou usar esse novo aqui, eu nunca tinha usado, eu recebi da Implastec. Vamos fazer um teste desse fluxo. E para a bancada de solda aquecida, eu não senti necessidade de passar nenhum fluxo, mas eu tenho certeza que para fazer a de solda aqui com o jato de ar, esse material aqui ele vai ser bem importante, principalmente para conseguir distribuir ali com facilidade o calor por toda a placa. Então vou já melecar bem aqui a minha placa, quando eu vou fazer de solda eu não economizo muito no fluxo não. Eu acho que ele dá uma boa ajuda ali, porque ele aquece ali por inteiro, ele facilita bastante esse processo. Agora eu venho aqui com o meu soprador térmico, vou começar a aquecer a placa. Lembrando que é muito, 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 muito importante não deixar o ar quente em cima do componente eletrônico diretamente. Eu sempre vou fazendo esses movimentos circulares por toda a placa, tentando distribuir o calor, porque o nosso intuito aqui é aquecer a placa a ponto de fazer com que o nosso estanho, ele amoleça, ele esquente e amoleça novamente. O nosso intuito não é jogar um jato de ar para aquecer pontualmente aquele terminal. Então eu vou aqui, passando por toda a placa até o componente ficar ali soltinho. Agora eu vou repetir o processo, tirando cada um desses componentes. Aqui eu tenho alguns diodos e capacitores. Esses componentes são mais fáceis, porque o terminal deles é bem pequeno. Então assim que a gente joga um pouquinho ali de calor, ele já solta com bastante facilidade. Mas acho que no geral eu estou achando o processo com a bancada aquecida um pouco mais fácil, mais rápido também. Porque eu preciso só me preocupar em pinçar esses componentes. Aqui eu preciso meio que me preocupar em continuar mantendo os movimentos circulares, aquecendo a placa e pinçando os componentes também. E tem um ponto também, né? Onde está o soprador térmico é onde a placa de fato está sendo aquecida. Se eu tiro ou afasto um pouquinho, eu tenho que aquecer tudo de novo, porque o componente que está mais afastado, ele não está 100% aquecido. Mas no geral também é um processo que não é muito complexo de ser feito. Esse é o resultado final da nossa placa então. E esses aqui foram os componentes no total que a gente tirou das duas placas. No processo anterior a placa não ficou suja, mas essa aqui acabou saindo com bastante fluxo para a solda. Mas é uma questão de que se essa placa aqui não for reutilizada, não sei se isso é um grande problema também. Com uma limpeza ela ficaria como nova, né? O que você acha? Qual dos dois processos você achou mais prático? Qual você gostaria de usar por aí? Espero que você tenha gostado de acompanhar esse processo, de conhecer essa técnica. Se você já tem uma bancada aquecida ou está pensando em comprar uma, deixa aqui para mim nos comentários para o que você quer usar, qual é o trabalho que você está fazendo por aí com solda também, para a gente poder trocar uma ideia. Se você gosta de eletrônica, gosta de desenvolvimento de projetos, gosta de solda, já me segue por aqui porque nesse canal tem muito sobre esse assunto. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!